Como é que está a sua carreira? Como é que está a saúde do Hernan? Está a andar, sempre está fresca, como sempre. Apesar de que estamos a vir de dois anos de pandemia, né? Que deu, pronto, tivemos que nos reinventar, tivemos que abrandar um bocadinho. E para alguns até foi bom, há quem conseguiu até adaptar e continuar. Mas a carreira está fixa, o pessoal está sempre a consumir os produtos que têm saído. O pessoal tem a agradecer e bola para frente, enquanto existir saúde e Deus, é só avançar. Eu estou tentando falar contigo em off, eu quero tentar definir o Hernan. O Hernan, eu percebo que tu não te preocupas com muitas coisas, tu pautas muito pela simplicidade. Desde o teu grifo, a tua maneira de vestir, a tua maneira de calçar, a sapatilha. Tu não és muito de, muito, 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 aquela coisa bling bling. Isso já está claro, mesmo quando tu vas aos programas de TV, tu pôs uma camisa de Manchester, pôs uma camisa de Benfica, tu tens uma forma de estar só a tua maneira e o Hernan. É pá, não diria que é só minha, porque não é se muito descomeu, né? Mas não artistas, mesmo? Artistas também, alguns, já. Pronto, é uma forma de estar e pronto, acho que não precisamos todos ser iguais. Mas nós sabemos que os artistas, a tendência dos artistas é estar em top, bling bling, bem enderifados. A última Nike, a última Jorn, a última Adidas, falando em Adidas, o Kanye West está fazendo uma revolução aí no stage. Estamos juntos, Kanye West, os brancos têm que parar de nos escravizar, é a nossa vez de liderar isto. É pá, estou à espera desse endorsement. O Bulls também, vamos lá, o Bulls também não ajuda. Mas é pá, sempre, nunca fui muito... De muito bling bling. De muito bling bling, é. Então, pronto, é uma forma de ser e de estar e pronto. Tu és o... posso arriscar, posso arriscar, Hernan? Se eu não estou equivocado, tu és o artista mais sigiloso deste país. Onde nós não sabemos nada da tua vida. Eu, em particular, não sei nada da tua vida. Para além de saber que tu és... Olha, sei que você é irmã da dama do bling, cunhado de Zdine, pai, filho de Danice. Mas nada, é o mínimo que eu sei das outras pessoas. Mas isso não é problema. Mas tu és um tipo muito reservado. Mas isso não é problema. O fato de saberes isso é bom e até é o essencial. Ok. Eu acredito que não precisem saber tudo de todos. Ok. Mas pronto, eu acho que o importante, o mais importante falado, que eu acho que é a música. Porque acho que o pessoal que está assistindo aí, que me conhece, é pelo fato de eu ser um artista. E pronto, para mim, eu já estou satisfeito com isso. Posso lhe considerar um artista tímido? Yeah, uma pessoa tímida, yeah. Tu és uma pessoa tímida? Yeah, yeah. Sério? Tu não és assim de socializar? Não és assim de... Ah, tu não és de abrir assim com pessoas, assim, estamos em dez pessoas, não? Ah, depende. Ok. Depende. Acho que tu também, depende, né? Depende de quê? Eu sou um astro, nico. Ah, meu. Eu sou um astro, meu. Ah, ok, yeah. Mas eu sinto que não consigo, né? Ah, depende. Eu, eu, eu tenho dias, tenho dias, depende de muitas coisas. Ok. Tu és licenciado? Yeah, yeah, mano. Marraste, qual é a tua... Informática, yeah. Informática. Mas é esse knowledge, é que... Ah, nada, mafio, Souza. Se tu estivesse agora a estudar, não é provocado, não é? É, maninha. Ah, mafio, um bocadinho, só. Ficaste contemplado, não é? É, quase quatro, quatro anos, já. Hum. Quatro anos, já. Sério, a outra pergunta, já te concluíste? É, falta defender, falta defender. Falta defender. Tá bem, depois de defender, o que é que tu vai seguir? Música, rap ou aquilo que tu... Que tu... É, música sempre, sempre vai, vai, sempre vou seguir. É o que está no coração, então só se não vais perder a voz. Ok. Vamos ver o que é que a vida obriga, o que é que a vida, o que é que o mundo obriga em si. Exato. Tu estás aí com uma EP nova? Yeah, yeah. Estou com... Epá, estou com músicas novas. Ok. Que farão parte de projetos que é um álbum e uma mixtape. Ok. Então, pronto, são três músicas que lancei na semana passada. E fim do mês vai sair uma mixtape e durante o ano ainda vão sair muitas mais músicas. Espera, tu lançaste uma mixtape semana passada? Semana passada lancei três músicas. Uhum. Onde uma vai fazer parte de uma mixtape que também vai sair este mês. Ok. As outras duas fazem parte de um álbum que vai sair durante o ano. Eu tenho uma questão... Ainda vem mais projetos aí. Vem mais projetos. Para esse ano ainda ou para o próximo ano. Para este ano, neste ano mesmo. Ah, é? Temos corrido mesmo, já. Sim. Para tentar ganhar time. Yeah, nice. Agora sim, ganhar time. Porque tu perdeste muito time. Tu perdeste muito time. Agora, diz uma coisa, meu. Tu és um daqueles artistas que eu acho que a tua timidez, a tua forma de ser, a tua forma de ser, esse Hernán, isso é o que cria curiosidade nas pessoas. Percebe-se que quando tu lanças uma música, está todo mundo lá. Quer baixar? Quero ouvir o que tu lançaste. Eu acho que a tua forma de ser, a tua forma de ser tímida, a tua forma de ser uma pessoa, assim, ok. Tria também uma certa curiosidade sempre que tu lanças qualquer coisa. E percebo que estás a ter um bom feedback. Agora falámos, eu entrei lá, esqueci e percebi que as coisas estão a viralizar. Yeah. É pá. Yeah, só agradecer mesmo ao pessoal. Tenho uma malta que já me acompanha já há muito tempo. E mesmo malta nova mesmo. Eu às vezes até fico surpreendido. São pessoas que, pronto, são mais novas, mas mesmo assim ainda acompanham. E pronto, a ideia é tentar melhorar trabalho após trabalho e ver até onde isto nos leva. Este é o vídeo? Não, só para agradecer. Yeah, este é o vídeo. De uma das músicas? É uma das músicas, sim. O título é Shooter. Ok. Pronto, saiu semana passada, tem participação aí do Hot Blaze na música. Ok. Mandaram um grande abraço aí para o meu irmão, do Otraman, Hot Blaze. Tem a produção do Lidas e o vídeo teve a cargo do Case, Case Graphics. Ah, quem disse que uma... Dá-me já as mensagens, vou pedir o meu cameraman para dar um colo nas mensagens. Pronto, eu vou perguntar quem é Scarlett. Bem, aqui tem muitas questões, pô. Tenho também que agradecer aí ao pessoal que apareceu no vídeo. Ok. Tenho aí o Dudas de Raça. Tenho aí o Luar. Tenho aí o Milton de Caifás. Tenho aí o Sataka. Estava a dizer, chama-me Cernique. Estava a dizer, Cernique, não estás a conseguir apanhar o Alvo aí no Hernani. Não há nada novo no Hernani. Tá bem, vamos aí, vamos já só ler. Hernani, isso não tem graça, meu. Hoje vai descansar, hoje vai descansar. Estava a dizer, estás muito acanhado nas perguntas, João. Sai daí, meu. Produção, estamos a pedir. Ok, agora sim. Ah, viu? Estava a dizer que estou acanhado. Não! Hernani é um puto fofinho. Então, eu não posso machucá-lo assim de imediato. Eu tenho que fazer gradualmente até chegar lá. Seu Pato, vejo como é que funciona aqui. Já está me insultando para ver. Você está muito fraco, meu. Está muito fraco, meu. Não está a sair nada aí no Hernani. Mas agora, diz-se uma coisa, Hernani. Eu quero... Essa questão é uma questão muito normal. Está a ver aí. Está a ver o que as pessoas escrevem, Hernani? Só passo para ler. As pessoas estão dizendo, meu, não... Os descansam para ser... Ah, isto é você. Ah, pergunta que não quer que ela namora ou não namora? Hernani vai te pintar para ser... Pergunta se ele namora. Atenção! Preste atenção nas mensagens aí. Não, não. Põe em tela cheia a produção. Fred, gostava de você? Perguntaram alguma vez se teve uma namorada? Está bom. Oh, Hernani. Oh, Hernani, baby, está nice, bro. Está aqui. É bom que você leia pessoalmente. Para não dizer que eu estou mentindo. Estás fraco, Fred? Porque as pessoas não gostam. Não acham normal eu ter uma conversa assim normal consigo. Sempre serei tímido. Hernani é gay. Oh, caramba! Sim. O que? O que? É importante que você leia isso. Não pense que eu sou... O agitador. Não, eu só quero a escala. Queres uma relação com a escala? Não, não, não. Não? Estão assistindo na escala? Uhum. Uhum. Ah, 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 mas estás a ver? Já, mas, epa, não sei se estamos aqui para ler, para ver o Facebook. Está bem, vamos voltar. Não, não estamos... Não estamos a ler para ler. As pessoas só querem saber se você namora. Eu namoro, sim, namoro. Namoras. Sim. Tens namorado? Não tenho namorado, não. Não tens? Namoraste. Sim. Tens namorado ou não tens namorado? Não tenho namorado. Mas já namoraste? Já, já. Meu, não... Irmã, meu... Estou a falar sério. Sinceramente, com todo respeito... Não quero falar respeito, porque eu gosto muito de si. E você não vê sempre o nosso show. Mas é tipo uma opção própria. O que é que se passa? Tu veste uma... Uma... Tu, 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 tu... Tu tiveste uma desilusão. Se chama-se desilusão, é isso? Tu tiveste uma traição. O que é que se passa, meu? É que um jovem famoso como tu, fofinho, bonito, com traças... Rico. Porque você é rico também. Nós sabemos, só muita gente não fala. É rico este jovem. A uena. Rico. Famoso, rico, tudo. Como é que um... Um acho que é famoso. Jovem, rico. Não namora, meu. O que é isso? Vamos ver, vamos ver o que o destino... Mas está a falar só no namoro? Vamos ver, já. Não, Hernando. O que é que é verdade? Vai escura. Ah, o sabão. É meu sabão. Não se preocupem com o sabão. O sabão é meu. Não tem nada a ver com o Hernando. É uma boceta. Estou a ver aí. Esse sabão, pensa, é meu sabão, bingo. É meu. Eu brinco com ele de vez em quando. Bro, não namora mesmo. Bro, já tenho telefonei quantas vezes, mano. O sabão é meu. Isto é... Isto é... Os niggas que não namoram sabem qual é o objetivo de um sabão. Os niggas que namoram sabem o que serve um sabão bingo. Para tomar banho. Isto é para tomar banho. Não é para fazer... Você não anda a pensar em muita coisa, meu. Não pensa em muita coisa. Vamos ouvir a tua música? Sim, vamos lá. Depois voltar para falar... Ah, atenção. Ele disse que hoje vai revelar a namorada. Nada. Meu! Está aqui! Você sabe que eu não entendo as coisas. DJ, solta. Não é para fazer... Não é para fazer... Não é para fazer... Baby, nada me alegra mais do que uma tua SMS. É como uma mensagem no banco avisa que cai o cash. Não sei como és minha de tão deslumbrante que tu és. De ter nos meus braços faz desaparecer qualquer stress. E às vezes causa-te magoa, baby. Meto água, baby. E obrigado por me desculpar. Senão eu ia ficar crazy. Pois, sem ti não sou néfia. Eu preciso do teu néctar. Então, se fico na festa. É culpa do Selecta. É culpa do Selecta. Não me vejo feliz numa party. Saiba que te amo e vou chegar tarde. E vou chegar tarde. Parem. Até para se desenganse. Eu me parei. Então quando me vejo feliz numa party. Saiba que te amo e vou chegar tarde. E vou chegar tarde. Se inscreva no canal.